Hello everyone! Você conhece a expressão good for someone or something? Usamos good for someone or something quando queremos dizer que algo terá um efeito positivo em algo ou alguém. Também usamos para dizer que algo ou alguém é válido ou é capaz de fazer algo. E também usamos como uma expressão de aprovação. Então vamos ver alguns exemplos de good for. Listen and repeat. Passear com seu cachorro é bom para sua saúde. Walking with your dog is good for your health. Walking with your dog is good for your health. Eu sei que é um carro usado, mas eu acho que ainda funcionará por mais alguns anos. I know it's a used car, but I think it's good for a few more years. I know it's a used car, but I think it's good for a few more years. Por quanto tempo vale essa garantia? Esse cupom dá realmente 50% de desconto de nossa compra total? Eu escutei que você recebeu uma promoção. Parabéns! I heard you got the promotion. Good for you! I heard you got the promotion. Good for you! Excellent! Faça agora uma frase usando o good for nos comentários aqui embaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor em seu inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor em seu inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e Mark, uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço do professor Newton and see you next class!